Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje eu estou aqui no centro empresarial do shopping Iguatemi, aqui é onde fica os consultórios médicos, tá? De convênios, de empresas, convênios particulares e hoje eu vim aqui passar pelo cardiologista e vou gravar aqui para vocês a beleza que tá as plantas aqui, gente. Ó, essa chuva que deu, elas estão maravilhosas, gente. Olha, tudo isso aqui, ó, é natural. Aqui é o centro empresarial, tá? Iguatemi. Aqui fica o estacionamento. Olha aqui, gente. Isso aqui é verdadeiro. Olha aqui que coisa mais linda esse vaso. Olha que lindo. Gente, vocês não imaginam o cheiro que tem essa planta aqui. Um perfume delicioso. Olha aqui que lindo. Olha o tamanho do vaso, gente. São dois vasos, olha. Maravilhosos. E aqui o estacionamento do shopping do shopping da área externa. Então, gente, aqui é só para marcar um registro, né, que eu estive aqui, diante desse vaso maravilhoso aqui. Eu vou terminando mais esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês curtem bastante. Se for possível, divulgo o canal para que ele possa estar crescendo e o YouTube entenda que vocês gostam dos meus conteúdos. Uma ótima terça-feira para todos vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo.